Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazer pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem, hoje galera. Estamos aqui no gelo, já passando frio. Tem que ser uma missão rápida. Então, este vídeo aqui promete galera, estamos atrás de um ovo de Ice Wyvern, aonde basicamente a localização fica aqui por perto, eu fiz até o GPS pra gente saber mais ou menos. Fica ali mais ou menos 33.6, 68.7 galera. Mais ou menos nessa localização aonde eu vou estar indo buscar o nosso ovo. Só que lembrando né, aonde tem ovo tem dragão, aonde tem dragão o bicho pega, tá ligado? Então nós vamos lá. Este vídeo merece pelo menos aí seus 200 likes né, continuação da nossa série né, iniciantes. Então mano, já sabe, explode like a esse vídeo, promete ser aquele vídeo que o Tio Metália perde tudo cara. Por que mano, tá ligado né? Vamos lá galera, é mais ou menos por aqui. Eu vi ele voando antes de estar fazendo o vídeo, eu já vim aqui dar uma volta pra ver se realmente era por aqui. Só que tá ligado né, pode ser que eu perdi a localização, porque do jeito que eu sou noob, né? Vamos ver aqui cara, deixa eu ver aqui. Onde era cara, meu Deus do céu. Acho que é por aqui. Eu não posso ficar andando muito por aqui zanzando não, porque possa ser que apareça aqueles leão marsupial, tá ligado? Que enche o saco também. Deixa eu ver aqui, deve ser aqui cara. Mano, acho que eu vou ligar o GPS aqui. Deixa eu ver. Dar a volta aqui. Mano, eu vou tacar o GPS aqui, peraí. Vamos tacar em primeira pessoa, tacar o GPS. Vamos lá. 33, cara. Então tem que fazer esse bagulho e baixar aqui não. Pra cá não, pra cá. Vamos lá. 33, 68, 7. Ali, ali, ali. Caraca velho, já encontrei o bicho. Já encontrei o bicho, deixa eu tirar aqui. Por que que eu tô colocando um negócio aqui, cara? Vamos descer aqui. Tirar da primeira pessoa. E vamos lá, cara. Vocês viram ali onde é que ele tá? Ele tá próximo do linha dele, cara. Esse bicho é chato, mano. E aí, dragão? Onde está você? Ali, ele tá ali. Ele tá ocupado, ele tá ocupado. O ninho dele deve ser por aqui, cara. O ninho dele não tá aqui não? Não era pra ser aqui, cara? Normalmente sempre fica do lado dele. Mano, não é aqui não. Vamos mais pra frente ali? Pra ver se eu acho o local do ninho dele, mano. E ali, ó. Ali. Ah, ele tá vindo atrás de mim, cara. Mas já sumiu. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Só pra mim sintonizar, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar o GPS de novo? Ó, é 33, cara. Eu tô 38, mano. Vamos lá, vamos lá. 33,68. Eu vou mais por localização, galera. Que fica mais fácil pra gente, tá? Só que eu tenho que ficar esperto, né? 33,668 agora. Agora eu tenho que fazer aumentar aqui, ó. Vem aqui. Achei. Achei, achei. Deixa eu sair fora daqui primeiro. Tá aqui, tá aqui. Eu preciso só... Cadê ele? Só preciso saber onde é que tá o Ivern, cara. Tá aqui, tá aqui o ovo, ó. Cara, eu tô morrendo, mano. Mano, eu tô morrendo. Vamos pegar logo. Cadê aquela musiquinha da missão impossível? Cara, pousa, mano. Mano, não faz isso com a câmera, não, cara. Não buga. Meu Deus do céu. Sai daí. Sai. Caraca, velho. Eu tô... Eu tô morrendo. Peguei. Vamos vazar daqui. Eu tô morrendo, cara. Eu tô morrendo, mano. Eu vou comer uma cenoura aqui pra ver se resolve o problema. Vamos comer alguma coisa aqui. Vamos sair, cara. Vamos sair louco. Vamos sair louco. Cara, dá uma olhada como que ficou meu life, velho. Dá uma olhada como que ficou meu life. Agora o negócio é voltar pra base nossa, né, cara? Nem sei onde é a nossa base. Bom, galera. Vocês viram que eu quase morri, né? Basicamente é o que acontece. É onde você ir num lugar onde você nem conhece. Mano, aí, aí. Eu tô indo até no deserto aqui, cara. Deixa eu ver. Aonde é a nossa base, cara? Tô perdidaço. Perdidaço. Confesso vocês que eu tô perdidaço aqui. Já não sei nem onde a gente vai, mas vamos... Eita, estamina linda, maravilhosa, velho. Ainda bem que caiu num lugar mais tranquilo, né? Aí eu desço aqui e aparece um leão marsupial. Aí ele vem e mata eu. Mata eu, mata geral. Não é pra correr, não, cara. Vamos esperar aqui a estamina recuperar do nosso bichinho. E já vamos partir, velho. Pronto. A estamina já tá... Já tá chique. Vambora. Vamos embora. Vamos sair daqui. Vamos ergar um pouquinho mais pra não ter nenhuma surpresa no meio do caminho. Cara, eu não posso nem passar no gelo, mano. Deixa eu ver aqui. E agora, cara? Eu tô mais... Eu vou pela parte aqui. Pera aí. Eu tô perdidaço. Perdidaço mesmo, cara. Mas eu vou aqui, ó. Vamos dar a volta por aqui. Passar aqui pela Redwood e ir embora pra lá. Depois a gente, qualquer coisa, a gente vai na outra base. Que na outra base eu nem fui mais, galera. Eu só tô indo naquela base da caverna, sabe? Que eu fiz agora. A base nova. Então eu tô lá só. E, mano. Vocês estão ligados. Abandonar a outra base não é muito legal, cara. Eu tô perto do farol aqui. Qualquer coisa, se tiver perto da nossa outra base nova, eu já vou lá. A gente já coloca pra chocar esse ovo também. Eu nem sei que level que era, cara. Eu nem olhei. Quer dizer. Possa ser que tenha aparecido pra vocês aí. Mas eu nem prestei atenção. Confesso a vocês que nem prestei atenção. Então, a localização bem bacana de estar encontrando... O ovo do Weaver... Ah, cara. É pertinho da base aqui, ó. Eu perdidaço. E a nossa base bem aqui na frente, ó. É só passar aqui, perto das ravinas mesmo, cara. E eu perdidaço, perdidaço, perdidaço. Mas agora a gente vai lá e já vamos chocar esse ovo, cara. Eu quero muito um ovo de Ice Weaver, cara. Então, tá ligado, né? Então, já sabe. Mete o dedo no like aí. Apoia, cara. Porque esse vídeo merece. Merece 200 likes. Ixi. Quero ver não merecer 200 likes, cara. Então, já sabe, né? Mete o dedo no like aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Nossa base. Nossa basezinha marota. Vamos lá devagarzinho, cara. Boa. Vamos entrar na base aqui. Deixa eu fechar aqui, que eu não gosto de portão aberto ainda. Tô com o GPS ainda aqui pra mostrar a localização da base, ó. Vamos lá. Cadê o nosso dragão? Tá vivo ainda ou morreu? Ó, nosso dragão aí, mano. Nosso dragão. Aí, 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 cara. Como é que você está? Vamos ver o leitinho. Nossa, mano. Tem que pegar leite, né? Quanto tempo tem de leite aqui? Tem 35 minutos. Deixa eu pegar esse leite aqui. Vou ter que dar um jeito de dar comida pra esse bicho aqui, cara. Olha a comida dele descendo lá embaixo. Eu vou pegar, vou farmar com ele, cara. Vou ser obrigado a farmar um pouco com ele. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha lá, o ovo já está lá. Deixa eu ver quanto tempo eu ganhei aqui na geladeira. Tem 41 minutos, cara. Eu acho melhor eu já colocar pra... Pra coisa... Pra... Como é que fala? Como é que eu falo, galera? Acho melhor eu já fazer o esquema aqui do ovo e já colocar aquele leite lá, né? Com sal também. Então, vamos lá. Vou colocar lá pra ir fazendo esqueminha aqui. Enquanto eu vou farmar com o dragãozinho ali, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o ovo. Tá incubando? Tá. Agora eu vou pegar... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dragão e vou farmar um pouco. Vamos farmar um pouco aí, porque eu tô precisando farmar contigo, cara. Se não, tu vai morrer e não vai demorar muito. Vamos lá. Vou deixar até aberto aqui, cara. Nossa, não vou farmar pronto também, né, cara? Vou ter que farmar um bicho um pouco mais... Tranquilão. Tranquilão. Suave na nave. Vamos ver aqui. Nossa, cara. Não tá conseguindo dar dano. Vamos aqui, assim. Ele só empurra, então eu tô de boa, cara. Boa, agora sim. Agora estamos evoluindo. Cara, 240 de dano. Tá ótimo. Só que... Tá ligado, né? Tem uns bichos do tio metralho aí que é um pouco maior o dano dele. Vamos lá. Vamos esperar esse também encher um pouquinho. Cara, não tá... Tá dando dano aqui, mano. Mas, ó, vocês podem ver. Não tá nem sangrando o bichinho aqui, cara. Eu preciso só da... É isso. Agora começou a sangrar. Agora... Não, não vai fugir não, cara. Preciso da sua carne. Só faltar a desmaiar. Aê, boa. Boa. Pronto. Já farmamos aqui um pouquinho de carne. Eu acho que o outro já deve estar no talo, já, mano. Vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos voltar pra base lá. Só pra... Pra desencargo de consciência, mano. E já vamos pegar. E vamos ver como é que tá a situação do ovo lá. Qualquer coisa. A gente já põe o leite, né? Pra não ter dor de cabeça, já colocamos o leite lá. E boa. Caraca, velho. Vamos aplicar logo os nossos esqueminhas aqui. Apertar o quadrado aqui pra dar pra pôr. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vou colocar dano de combate. Vou colocar até aqui. Boa. Colocar vida nele. Colocar estamina. Boa. Deixa eu ver aqui, galera. Pronto. Vamos esperar ali. Eu acho que já deve ter... Deixa eu ver aqui. E o ovo? Como é que tá? Tá quase, velho. Eu quero ver como que vai sair esse ovo. Que daí a gente já pega o leite lá. E já coloca, mano. Pra não ter dor de cabeça. Eu tava louco pra pegar um ovo de Ice Weaver, cara. E agora a gente encontrou. Level 55. A gente tá com sorte com o dragão level 55, né, pessoal? Tá até engraçado isso, né? Porque o último... No caso, no último vídeo, esse dragão... Ele era level 55. Subiu 20, level 75. Agora o outro 55 também, cara. Então, eu acho que estamos com sorte. Logicamente, se a gente achar um ovo sem mais, né? No caso, mais aí e tal. A gente tá de boa, mano. Deixa eu dar uma olhada. Eu já deixei até um buraquinho aberto. Se der algum BO ali, o bichinho consegue sair dali. Eu vou esperar esse ovo e o bar aqui, galera. Pra gente tá colocando já dentro dele o sistema do leite, né? E também o outro esquema, cara. Eu já vou pegar o leite lá, que tá com 8%, 7% e tal. Então, eu já vou pegar o leite. Tá? Cadê o leite? Cadê o leite aqui? Já vou pegar. Opa. Vem cá, leitinho. Vamos lá, leitinho. Nasceu. Bem na hora que eu chegar. Quer ver? Nasceu, não falei? Adotei. Já vou pegar e já vou dar um transferial aí. Pronto. Vou fazer ele parar de parar todos e tirar o sistema aqui de, como é que chama? Não, não é castrar não, cara. Cadê? É comportamento. Isso. Desativar movimento livre. Pronto. Ele já tá com o movimento livre desativado. Olha que bonito, cara. Eu nunca tinha visto... Deixa eu apagar aqui a fogueira. Apagar aqui também. Vamos apagar aqui também. Deixa eu apagar geral aqui, cara. Olha que bonito o dragão, cara. Muito bonito esse dragão. Me siga aqui, cara. Eu quero que você venha com o tio metralha aqui. Vem cá. Vem cá. Vem, anda aqui comigo. Vem cá, velho. Tu não vai andar, não? Vai acontecer aquele mesmo B.O. Coisa linda. Chega aí, cara. Ele tá vindo? Não tá vindo ainda. Eu acho que ele precisa crescer mais um pouquinho, cara. Ele precisa crescer mais um... Um golinho só. Chega aí, cara. Tu tá me seguindo? Tu tá me seguindo. Opa, chega aí. Agora tu vem. Cresceu? Vamos ver se ele tá se... Ah, tá se mexendo. Vem aqui comigo. Vem aqui, cara. Vem cá. Eu vou fazer aqui assim, galera. Pra ele vir pra fora. Olha que ele vir pra fora. É só pra mim conseguir tirar ele de lá de dentro, velho. Olha lá. Eles bugam, cara. Eu não sei o que acontece. Chega aí, cara. Eu quero que você venha aqui comigo. Vem. Só vem. Veio. Pronto. Eu acho que... Eu acho que saiu. Não. Já foi lá pro fundo também. Tá lá. Mesmo lugar. Chega aí. Então você vem aqui. Ficou fácil agora. Olha lá. Chega aí, cara. Tu tá me seguindo. Então segue aqui. Eu te metralho. Pronto. Pode vir. Pode vir. Que eu não tô nem ligando. Vem. Vem. Só vem. Só vem. Aí vamos dar um parar todos. Fica aí. Cara, olha que bonito esse bichinho, mano. Nossa, muito top, cara. Gostei, gostei. Gostei. Olha a carinha dele de mal, mano. Já pequenininho, já com carinha de mal, velho. Já pequenininho, com carinha de mal. Vamos lá. Vamos tirar uma thumb aqui. Porque esse daqui merece uma thumb bem caprichada, mano. Dá uma olhada aqui. Somos nós aqui, os violentos. Então, galera. Bom. Este vídeo aqui a gente fez bem rápido, tá? Merece. Merece o seu like, mano. Merece. O seu apoio, o seu compartilhamento. Pra gente continuar com a série. Algumas pessoas falaram assim, Metralha, faz essa série iniciantes, tipo, duas vezes por semana, cara. Não dá, não dá. Duas vezes por semana é meio complicado. Mas uma vez por semana a gente garante. Então, like, favorito, se inscreve no canal de Metralha. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.